Pessoas a encontrar o caminho do céu Não, mas calma aí, são coisas diferentes Ou a gente ajuda a pessoa a encontrar o caminho do céu Ou a gente cria a selva a pessoa E qual que é a diferença? As duas vão no mesmo caminho A diferença é que criar selva as pessoas é muito difícil, hein? Como é que faz isso? Não, você... É mais fácil, ó, o céu é pra lá! Pega a escada bem alta e se vira Que aí vai, não quer se vira Não, 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 não Isso pode ser muito bem entendido como uma forma de lavar as mãos Ah, é? A igreja tem uma palavra muito forte pra aí Essa coisa de lavar as mãos Fechar os olhos e não se preocupar com o outro É? É É o método Pilatos? O método Pilatos, isso mesmo Chama-se omissão Ah! É, a omissão Não é um nome grandão Não, é omissão Omissão é pecado e grave É por isso que a gente reza na Nissa, né? Pelos meus pecados e omissões Isso mesmo Confessamos, batemos no peito e dizemos Pedimos perdão pelas nossas omissões Por quê? Porque diferente do que o mundo ensina Que diz que, olha, o que você precisa é levar vantagem sozinho Não se preocupar com o outro Bem esse método Big Brother que tá aí, né? Que não importa Desde que você se dê bem, ganhe dinheiro e fique famoso Você pode pisar nas pessoas, enganá-lo, dibriar, fingir, mentir, fazer tipo Usar máscara, virar os olhos em relação aos outros Não se preocupar Não Em Jesus não é assim Em Jesus nós estamos intimamente responsáveis pelo outro Faz parte E é isso que é criar céu pro outro? Isso, isso mesmo Criar céu passa pelo seguinte Por que nós somos responsáveis pelo outro? Porque nós temos, nós somos chamados por Jesus a cuidar de quem Deus coloca no nosso caminho Nós fazemos de tudo pra que o outro alcance o céu Criar céu pro outro é pensar nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de viver E fazer com que as nossas atitudes ajudem o outro a descobrir o caminho que o leva ao céu Não é que você vai pegar o outro, colocar nas costas e carregar contra a vontade Não As suas atitudes, o seu jeito de ser, de viver Vai pontuando na vida do outro aquilo que aponta para o céu Entendi É mais ou menos como a Camila fala, né? Não ser cruz pros outros, né? Isso É cruz, é cruz Não, não ser cruz É cruz A Camila fala, né? Ser céu pro outro Ainda fala que tem uns que são de chumbo Nossa Pesado, pesado Então, mas é você nas suas atitudes Por exemplo, criar céu pro outro Quando eu tenho a coragem de perdoar alguém E demonstro esse perdão em gesto concreto Eu tô criando o céu pro outro Porque, além de eu melhorar a vida do outro em todos os sentidos Afetiva, psicológica, espiritualmente Na convivência das relações Eu ainda digo pro outro que é possível dizer não ao ódio, ao rancor, ao ressentimento, à mágoa Consequentemente, eu apontei o céu pro outro Porque céu passa por isso Que bonito Começa aqui e aponta para além Eu vou motivando o outro a ir cada vez mais ao encontro daquilo que Deus o destinou Ai, que interessante É como a gente ser visto de farol pro outro Pra guiar o caminho Muito bem Fariléu diz assim, ó Deixar nesse mundo rastros de? Ah, rastros de Deus Muito bem Quando você deixa... Quando você deixa... Por que que você deixa... Se você deixa rastros, o outro pode perceber os rastros e seguir a trilha Que legal! Não é assim? Então, criar céu é exatamente isso Você vai deixando rastros que o outro pode seguir e encontrar o caminho que leva ao céu E céu é essa palavra pequenininha aí Céu é essa palavra pequenininha, mas que condensa muita coisa Condensa os nossos melhores sonhos, os nossos melhores projetos, os nossos melhores desejos A nossa vontade de acertar, as nossas melhores esperanças, aquilo que há de mais profundo na nossa fé Era isso que eu ia perguntar, mas céu não é só depois que a gente morrer? Ah Será? Ah, eu fiz a pergunta Miramar, ó A teologia define isso de uma maneira muito bonita Ela diz assim, aqui já e ainda não A esperança cristã fala pra nós assim Nós começamos a viver aqui, aquilo que um dia viveremos em plenitude lá E quando a gente fala lá, não é um lugar, é um estado de vida É um jeito de ser e de viver que nós chamamos de céu Então essa palavra condensa, 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 condensa É o melhor do ser cristão Aquilo que Jesus conquistou pra nós Então entra aqui, a escatologia das coisas últimas, né Aquilo que Jesus revelou a partir da sua fala Aquilo que Deus revelou na história da salvação Revelou na sua palavra e que aponta para além Mas ao mesmo tempo, mostra pra nós Que aquilo que nós esperamos e viveremos em plenitude um dia Precisa ser começado aqui Tem que começar já Tem que começar já Ah, que nem Depende de nós Que nem o Padre Jonas fala Ou santos ou santos Ou santos ou santos Ou santos ou nada Já começa santos aqui O Léo fala muito disso E a gente podia aproveitar o nosso em Betânia de hoje Pra pedir pro Padre Léo Mostrar um pouco pra nós Dessa nossa responsabilidade De criar céu pro outro O que você acha da ideia? Ótimo! Vamos fazer isso? Vamos! Então vamos deixar o pessoal de casa Acompanhar um pouquinho mais do nosso em Betânia E deixar o coração arder de desejo De criar céu pro outro A começar Pra quem convive com você Na sua casa Na sua família Vamos lá! Agora o grande momento É! Vamos ouvir um pouquinho Do Padre Léo Minha Nossa Senhora Será que eu estou desligando alguém do céu? Pensa Isso é sério, gente Quando eu ajo Contrariamente a palavra de Deus Eu estou mandando gente pro inferno Tem gente que cria inferno Aonde passa Deixa rastro de inferno Aonde passa Deixa mágoa Deixa ressentimento Deixa mentira Deixa fofoca Deixa prostituição Deixa pornografia Por onde vai passando Por isso que chama Anta A Anta O maior mamífero da América Latina É um bicho maravilhoso O problema é que quando ela está apurada Quando parece algum perigo Ela vai em linha reta Caminha pra frente Vai arrebentando Tudo tem na frente Tudo, tudo, tudo Ela não é coitada Mas fora isso Ela é boa Chega a Ana Rabinha Pegada Também Aí a hora do problema Será que eu já mandei gente pro inferno? Aquilo que você ligar na terra Vai ser ligado no céu Aquela pessoa que você for buscar Que está caída Oh meu Deus Gente, pensa comigo Tanta gente nesse momento Agora, agora, agora Agorainha Tanta gente agora sofrendo tanto Nos hospitais Nas cadeias Nos prostíbulos Quanta gente Imagina quantas senhoras Iguaizinhas as senhoras Que estão aqui Nesse momento estão Chorando, amargurada Porque recebeu um telefonema De que aquele filho Faleceu nessa madrugada Num acidente E matou mais dois ou três Quantas estão sofrendo assim Hoje Ao menos em cada cidade do Brasil Tem um, dois, três ou quatro São milhares Talvez no mínimo Vinte ou trinta mil pessoas Talvez no mesmo número de gente Que a gente se encontre aqui Está sofrendo E eu, o que estou fazendo? Eu estou aqui diante de Jesus Na Eucaristia Com tanto sacerdote Celebrando a Eucaristia Que está indo pela televisão Para o mundo inteiro E será que eu não tenho coragem De deixar de lado Um pouquinho a minha situação Os meus probleminhas Desse tamaninho E pensar um pouco Eu preciso criar céu Eu preciso criar céu Na minha comunidade Eu preciso criar céu Na minha casa Amar É levar o outro Para o céu Mais ainda O amor verdadeiro É aquele que traz o céu Até o outro O dia em que A cada pessoa Que eu me aproximar Eu conseguir Levar para o céu E as vezes Levar para o céu Não pensa Você quer passar Só a mão na cabeça Não As vezes levar para o céu Uma pessoa É falar o que Isaías Falou para Ezequias Ajeita a sua vida Que você está indo Meu filho Opa Não sai daí Tem mais Em Betânia Para você O anjo do Senhor Venha cantar E me diz Quem como Deus Abra o coração Ao anjo do Senhor Que me diz Quem como Deus De pie Amor Amor am Amor Amor